O Evangelho de hoje é de Lucas capítulo 8, versículos 19 a 21. Versículos 19 a 21. As palavras de Jesus parecem duras. A quem avisou de que sua mãe e seus irmãos queriam vê-lo, Jesus responde, Minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Será que tais palavras fizeram sofrer Maria? Julgando a partir apenas de nossa psicologia, tais palavras fazem de fato sofrer. Mas é óbvio que Jesus não queria excluir sua mãe. Se há alguém que faz a vontade de Deus, esta é Maria. No Evangelho de Lucas, vemos Maria sempre em dócil obediência a Deus. Assim, o vínculo de Maria com Jesus não consiste apenas na relação de sangue, mas sobretudo na relação com a palavra de Deus. Jesus nos apresenta um modelo. Convida os seus discípulos a imitá-lo na sua perfeita obediência à palavra de Deus. Ele nos mostra através de Maria que quanto mais somos obedientes à palavra, mais estamos unidos a Jesus. Essa relação com Jesus, que há em uma pessoa, Maria, se torna ainda mais bela, quando é toda uma comunidade que vive na escuta da palavra de Deus. Essa comunidade não só se une maravilhosamente com Jesus, mas também se une entre si. Assim, as dificuldades de relacionamento pessoal são superadas, porque há entre tais pessoas uma vinculação muito mais forte do que os laços de sangue. Agradeçamos a Jesus por viver essa unidade fundada na obediência à palavra.